Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 3 de fevereiro. O presidente Michel Temer deu posse hoje a quatro ministros no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos ao vivo conversar com o repórter Ney Pereira, que traz os detalhes para a gente. Olá, Ney. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O deputado federal Antônio Imbassaí é o novo ministro da Secretaria de Governo. A pasta é responsável pela articulação política entre o governo federal e o Congresso Nacional. A recém-criada Secretaria-Geral da Presidência, ou para essa secretaria, foi nomeado Moreira Franco como ministro. Durante a posse, o presidente Michel Temer lembrou que Moreira Franco já fazia parte do governo e ocupava um papel de liderança. Por isso, decidiu nomeá-lo novo como ministro. Moreira Franco já era responsável pelo programa de parcerias e investimentos. E fica responsável também pelas secretarias de comunicação e de administração e do cerimonial da Presidência da República. O governo criou também o Ministério dos Direitos Humanos. E para a pasta, foi nomeada como ministra Luiz de Linda Valoar, que até então ocupava o cargo de secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O presidente Michel Temer destacou a atuação da nova ministra como desembargadora no estado da Bahia e o engajamento dela na luta pelos direitos das minorias. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, tomou posse novamente. Isso porque a pasta passou a contar com novas atribuições. E a partir de agora, passa a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente destacou que no mês de janeiro, com as rebeliões em presídios de vários estados, ficou claro que a União precisava ingressar fortemente na segurança pública e no combate à criminalidade. O presidente Michel Temer lembrou ainda que o objetivo do seu governo é colocar o país nos trilhos. Vamos ouvi-lo. A nossa proposta é uma proposta de reformas. Quando eu digo muito, digamos assim, singelamente, o nosso objetivo é colocar o país nos trilhos, eu estou usando uma linguagem popular para dizer que o único objetivo é este. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isto encontrará. Encontrará um país ajustado, acertado e particularmente pacificado. Isto que é importante, porque é da união de todos que vai nascer a força do governo e a força da sociedade. O Brasil enviou uma tonelada de medicamentos e materiais estratégicos de saúde para a Síria. A medida vai atender a população atingida pelos conflitos no país árabe. Um navio da marinha brasileira que leva os produtos já partiu do Rio de Janeiro com destino ao Líbano. A Organização Mundial da Saúde será responsável pelo transporte da carga até a Síria. São remédios para o tratamento de doenças infecciosas como tuberculose e vacinas para doenças como pneumonia, meningite e rotavirose. Também estão nessa remessa kits de primeiros socorros. E por falar em saúde, mais de 40 milhões de reais vão ser destinados aos municípios afetados pela febre amarela. O valor é para garantir a vacinação e ajudar na assistência aos pacientes. O dinheiro vai ser liberado para os 256 municípios que estão ameaçados pela doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. São quase 14 milhões de reais como incentivo para cada dose de vacina aplicada. O restante, cerca de 26 milhões de reais, é a antecipação de recursos que o Ministério está liberando para as ações de vigilância em saúde nos municípios afetados. O governo informou também que vai ressarcir todos os investimentos em infraestrutura para atendimento emergencial para combater a doença. Esse ressarcimento será em parcela única. O Ministério da Saúde vai custear também o aumento da assistência à população contra a febre amarela, o que inclui atendimento, exames e internações. Serão três meses de custeio. Tudo aquilo que for necessário de investimentos na assistência para novos leitos, novas contratações, contratação de médicos, nós faremos o ressarcimento de parcela única e pagaremos por toda a produção apresentada ao Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre as ações do governo para o combate à febre amarela. Na região do surto, que é zona da Mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação. Estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela. Nós distribuímos 8 milhões e 200 mil doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram. O Ministério da Saúde também anunciou que será lançada uma campanha para informar as pessoas que devem se vacinar. E atenção, estudantes, terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Para participar, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. O Prouni oferece mais de 214 mil bolsas de estudo em faculdades particulares. O resultado sai já na segunda-feira, dia 6. E os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula a partir de hoje. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 8. As matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino superior, onde os estudantes foram selecionados. Os recursos do governo destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, aumentaram 4,5% em relação ao que foi disponibilizado no primeiro semestre da safra anterior. O total investido foi de mais de 13 bilhões de reais, a maior parte usada para fomentar a agricultura familiar. Do valor total do programa, cerca de 8 bilhões de reais foram para custeio da produção dos agricultores familiares. E parte desse crédito é oferecida com uma taxa de juros mais baixa, de 2,5% ao ano, para produtos que compõem a cesta básica. Outros 5 bilhões de reais foram para investimentos na produção rural, como compra de máquinas e equipamentos. Se destaca essa política de redução dos juros para aqueles produtos ligados à cesta básica. Então tivemos incrementos, tivemos resultados em função dessa redução dos juros. O PRONAF é um dos principais instrumentos para apoiar a produção dos cerca de 4,4 milhões de empreendimentos de agricultura familiar no país. No ano passado, o número de culturas atendidas no seguro da agricultura familiar também aumentou. Agora, no caso de perda das plantações, as famílias podem receber até 40 mil reais. Uma das prioridades da Secretaria para este ano é a reforma agrária. O governo vem atualizando a legislação e adotando medidas para destravar as amarras que dificultam a regularização de milhares de famílias no campo. A meta é entregar 750 mil títulos de terras até 2018. Somente 25% recebe assistência técnica, 170 mil assentados não têm casa, ainda moram sob a lona preta na reforma agrária. Então precisava realmente de uma modernização da lei. O governo também quer reforçar as ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores, a chamada ATER, em parceria com os estados. E para isso, reserva cerca de 430 milhões de reais a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Os agricultores que têm esse apoio alcançam uma renda até quatro vezes maior do que aqueles que não recebem a ajuda. É estimular a criação de novas empresas para os profissionais que já temos no mercado, bem como profissionais que saem agora da universidade, se criar novas empresas para se realizar o serviço de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho